Inclusive o Ministério da Justiça orientou que os consumidores que tiveram qualquer tipo de prejuízo por conta do apagão na capital paulista, que cobrem um ressarcimento da concessionária, a Enel. A Natália Fruia, de Brasília, tem os detalhes. O Ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta segunda-feira que a Enel, a companhia de energia responsável pelo serviço na capital paulista e em mais 23 municípios da região metropolitana, tem 24 horas para apresentar um plano de ressarcimento desses moradores, os moradores que tiveram algum tipo de prejuízo por causa do apagão registrado durante o fim de semana. Além disso, de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, aqui ligada ao MJ, a empresa é, sim, responsável por todos aqueles eletrodomésticos que foram danificados ou até mesmo queimados e que os moradores devem encaminhar o pedido de ressarcimento para a empresa e, em caso de recusa, eles podem procurar o PROCON ou fazer uma reclamação no site da Secretaria Nacional do Consumidor para que a Secretaria dê encaminhamento para isso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também disse que a Enel vai ter que explicar por que motivo não tinha um plano para mitigar os efeitos do temporal que atingiu o estado de São Paulo durante o feriado de finados. Tudo isso agora vai ser acompanhado de perto pelo Ministério da Justiça. De Brasília, Natália Frué para o SBT News. De Brasília, Natália Frué para o SBT News.